E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Já faz um bom tempo que eu não vejo um dia tão bonito como o dia de hoje. Hoje a gente vai abordar as obras do projeto do Parque Linear Bruno Covas e o projeto de despoluição Rio Pinheiros, aqui próximo do Parque Global, como vocês estão vendo à nossa frente, e também ali próximo da Estação Granja Julieta e do empreendimento W. Torre Carrefour. Estamos na Zona Sul, hoje dia 8 de agosto de 2021. Agora são exatamente 12 horas e 5 minutos. Dia dos Pais, Domingão. Já quero desde já deixar um abraço para todos os papais do canal aí. Um abraço a todos vocês. Feliz Dia dos Pais. E é isso pessoal, hoje a gente vai abordar alguns trabalhos aqui. Olha só como está seguindo ali. Então fica ligado para o canal. Vou estar gravando ali o avanço dessas obras. Então vamos seguir aqui para o vídeo. E já desde já pessoal, já vai deixando aquele like que ajuda o canal aí. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização. Hoje vamos estar atualizando aqui o projeto de despoluição e também a construção do Parque Linear, né? Que passou a se chamar Parque Linear Bruno Covas, em homenagem ao prefeito que faleceu, né? Há pouco tempo aí, como você já conhece. Ele ia se chamar Parque Linear Rio Pinheiros, né? Aí foi trocado aí, em homenagem aí segundo o governador. E aqui pessoal, é uma das áreas que também vai receber uma boa intervenção. Vocês estão percebendo o rio, né? Tem bastante lixo aqui nesse ponto. Confesso para vocês. Saindo ali da ponte João Dias, que está próximo aqui. Lembra daquela barreira? Pois é pessoal, aquela barreira já deixaram aberta de vez, né? Eu não sei o porquê. Está aberta de vez, porque... Outra questão também é as intervenções que está tendo aqui, né? Na área. Então, o projeto Novo Rio, eles estão dando prioridade a fazer todo aquele processo que vocês já vêm acompanhando no canal, que é a recuperação dos afluentes. E é correto fazer esse trabalho. Olha, a estação Morumbi da linha 17 Ouro ali na frente. Lá, só lá que tem uma barreira para o lixo não passar no sentido da ponte estalhada. Vocês perceberam que aqui está sofrendo aquele mesmo processo de erosão às margens do rio? Provavelmente, pessoal, vai passar por aquele processo também de fazer aquela contenção, né? Com aquelas pedras que vocês viram ali. O terreno do Parque Global, a preparação, como vocês estão vendo, ó. Esse sentido, pessoal, descendo aqui, é sentido Interlagos. Lá embaixo fica o Projeto Pomar, que eu gravei um vídeo lá mostrando para vocês aquela pedra lá, que simbolizava o começo dos trabalhos. E aqui, pessoal, vai ter uma boa intervenção nessa área, né? A maior área do parque aqui, com as paradas, né? Vai ter alguns acessos aqui, algumas áreas das empresas que vão operar comercialmente aqui, né? Com os quiosques, algumas áreas aqui sendo preparadas. Ali tem o Hub Global. E aqui, bem nesse ponto mais ou menos, vai ser criada uma passarela que eles chamam de passarela flutuante, ligando esse outro lado aqui da margem, onde está a ciclovia. Eu cheguei aqui, pessoal, que eu quero destacar para vocês o seguinte. Quando você vem a ponte Vondias, até esse ponto, pela essa outra margem, onde vocês estão vendo o pessoal ali de bike, para ali, ó. Eles não conseguem passar para lá. Vocês perceberam as vigas no monotrilho? Pois é, está bloqueado esse acesso ainda. Eu espero que essa empresa que está tocando as obras da linha 17, ela não atrase, né? O Bike Linear tem um projeto para estar concluído em dezembro do ano que vem. E essa é uma parte importante. Vocês estão vendo esse portão. Para você que não é da região, vem pedalando. Quando chegar aqui, ó, você vai ser obrigado a voltar lá para a ponte Vondias. Pegar o acesso, que é para outra margem, que eu estava destacando para vocês lá do outro lado, onde está sendo preparado os pontos de apoio, a nova ciclovia. Então, você é praticamente obrigado, se você quiser continuar. Você passando por a outra margem, você consegue ir até aquele ponto lá da usina Traição, né? Que é a usina São Paulo. Aquele acesso do Santander, onde tem os outros lados. Quando chegar lá, você também faz a travessia para outra margem. Porque há muitas áreas ainda em construção. Eu vou tentar detalhar o máximo que eu puder aqui para vocês. Olha só a parte aqui embaixo desses cabos. Já comentamos sobre essa situação, sobre esses cabos de alta tensão aí. Eles têm a previsão, pessoal, de mudar toda essa configuração de energia aqui, ó. Até 2026. Isso é preciso mudar. Eu sempre destaquei aí. Para mim, é uma coisa, sim, que é crucial. Até pela questão aí da movimentação. Vem aumentando bastante. Agora há pouco, acabou de descer uma viatura no sentido a ponte Laguna, que fica ali. Quero destacar algo para vocês. Deixa eu dar um giro aqui para que vocês possam ter uma ideia. E é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês estão achando. Essa outra ciclovia que vocês estão vendo, a margem do rio, onde o ciclista acabou de passar ali, que tem a placa. Então, aqui vai ser criado aqueles espaços onde eu falei para vocês. Bem aqui nesse ponto, vai ter a passarela que eles chamam de flutuante. É o mesmo sentido que tem aquela ponte lá da Baia, da João Dias, né? É uma passarela que pode ser controlada, ele pode fechar ou abrir. É bem nesse sentido, pessoal. E a outra pista que vocês estão vendo, a nossa direita, lá no superior, mais próximo ali da marginal. Olha que interessante. Está passando por todo esse processo. Ali a ponte Laguna, a nossa frente, também tem um acesso do nosso lado esquerdo. Tem uma pracinha ali que, nesses dias, domingo, feriados, ela lota bastante. As famílias aproveitam bastante. Então, eles... Tem uma área ali que eles usam a ponte Laguna para fazer rapel próximo ali do parque, né? Tem dessa praça. Aqui está sendo criado esses acessos. Então, essa ciclovia que vocês estão vendo mais antiga, é bem provável que ela fique mais para o uso de bicicletas. E a outra, no lado superior, é bem provável que é a que fique mais para pistas, né? De corridas, para as pessoas aí praticarem seu Cooper. Até porque precisa ter essa separação, pessoal. se não vira bagunça. Há uns meses atrás, eu estive lá na Avenida Sumaré um dia de domingo que eu ia gravar aquela estação Perdizes ali. Eu achei uma falta de respeito. Muita gente tomou praticamente o espaço que tem ali da ciclovia que passa no meio da Avenida Sumaré correndo entre os ciclistas. Em tempo, já aconteceu um acidente ali. Ficou bem complicado aquela questão. E se não houver esse cuidado de fazer essa separação, vai acabar acontecendo acidentes de atropelamentos. Então, a gente consegue ver ali a outra faixa na parte superior. É bem provável que fique para a caminhada, né? Tem que ter essa separação. Eu espero que tenha. Mas deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês concordam com essa opinião, eu acho até porque as margens aqui do rio vêm recebendo cada dia mais pessoas, né? Aderindo, né? Graças a Deus as pessoas vêm aproveitando. Olha só. Essa é a ponte que eu falei para vocês, a laguna. Aqui vocês estão vendo o pessoal caminhando aí nesse domingo ensolarado. Está bem agradável o dia hoje, pessoal. A nossa direita fica o Panambi e aqui, ó, é onde eu destaco para vocês. Está ali. Tem uma pracinha bem naquele ponto, ó, onde tem aquele guarda-chuva parecendo uma tenda azul. É aquele ponto lota bastante. Aqui o pessoal aproveita e tem até um fode-truck aqui embaixo da ponte laguna, ó. E tem esse acesso aqui onde as pessoas conseguem ter acesso para essa margem da ciclovia que está avançando por todo esse processo que vocês estão vendo. Hoje eu estou fazendo esse trajeto de drone para que vocês possam ter uma ideia, né? Perceberam ainda nesse ponto. Aí eu vou destacar mais ali. Espero um pouco aqui que eu vou apontar aqui embaixo. Está tendo bastante rondas ultimamente. Isso é muito bom. tanto de bicicleta, a PM está fazendo a ronda aqui e também de viaturas e moto também, pessoal. Olha ali um fode-truck ali. Eu não sei como é que vai ficar essa questão aí mais para frente, mas tem ali o pessoal trabalhando aqui. Essa preparação dessa segunda pista na parte superior e essa parte aqui que vocês estão vendo, essa mais antiga que passa beirando o rio, ela vai passar por esse processo de recapiamento também e preparação e pintura assim como funciona na outra margem, pessoal. Olha só, Estação João Dias. A gente vai subir aqui para que vocês possam ter uma ideia até onde está indo já, né? A preparação da nova pista próximo da Estação João Dias. Ela para ali, nosso canto superior direito. ali fica Ari Torres, o viaduto e logo após o Ari Torres é a ponte João Dias. E ali é onde está tendo aquele trabalho de limpeza do rio que tem aquela parte de secagem que suja bastante. Então, percebam que as margens do rio tem bastante lixo, mas uma coisa que é notável, pessoal, é a qualidade das águas. Isso a gente não pode negar. Há muito lixo ainda, tem muito que ser feito, né? Até porque tem mais de um ano ainda de trabalho para ser concluído, né? Então, são várias frentes de trabalhos como vocês já vêm acompanhando no canal. Eu vou fazer um vídeo em terra breve aí. Essa semana a gente vai fazer algumas visitas em algumas áreas do Projeto Novo Rio. Os trabalhos que já vêm tendo aí bons resultados, são já quase 320 mil residências aí que aderiam ao Projeto Novo Rio Pinheiros. A gente vê o Palácio Tangará, a vista do Parque Bullermax, o Extra, a nossa esquerda e essa visão maravilhosa da região aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos trazer mais informações de breve. Um abraço a todos e até o próximo. Falou, pessoal! Tchau! Tchau!